Onde está o amor? Ninguém o vê, não tem cor nem som do amor Onde vive a paz? Alguém a tem, ela vem, depois vai Inconstante canto sem voz Tão distante de nós Instante, tempo fugaz Impaciente demais Impaciente demais Impaciente demais Impaciente demais Luz escuridão Noite clara Chuva e sol Frio e verão A beleza é imensidão Mas também solidão Inconstante canto sem voz Tão distante de nós Instante, tempo fugaz Impaciente demais Impaciente demais Impaciente demais Impaciente demais Impaciente demais Impaciente demais